A terra das pirâmides do paraíso caribenho. Da tequila, dos nachos, burritos, dos churros, também é terra da luta livre. Esta é definitivamente uma paixão nacional por aqui. Nossa, como é que se luta? Grandes lutas. Na cidade do México, as lutas livres são levadas a sério. E lotam ginásios. Prontos para a luta livre no México? Partiu? Estamos bem, não é? Estou a ver, não estou nem enxergando direito. As lutas são todas aparentemente ensaiadas. Coreografadas, inclusive. Tem luta entre homens. Com anões. Sai dessa! Luta entre mulheres. Vamos lá, mulherada! Vamos brigar, vamos brigar! Puxa cabelo! Puxa cabelo! Puxa cabelo! A gente nem sabe quem está lutando, mas a gente vai torcer para alguém. Vamos, demolidor! Não sei. Deve ter um demolidor aí. Deve ter um demolidor aí. Deve ter um demolidor aí. Atlist. Vamos, Místicos! No fim, tudo termina em pancadaria no ringue e sobra até para o árbitro. E a gente vai embora do clima. Combouni. Combo. Comboди! Combo. Combo- Dayton. Emãe. Combo. William Strasco!